Leitura do livro Torto Arado, da editora Todavia, de Itamar Vieira Júnior. Vamos lá. Ele dá os créditos ao pai e menciona o trecho que diz A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família. A terra. Existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões. Amor, trabalho e tempo. Raduan Nassar Fio de corte Quando retirei a faca da mala de roupas embrulhada em um pedaço de tecido antigo encardido, com nó duas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de sete anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova que eu um ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas, que já amarelavam, para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas da Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Donana escondia na mala. De couro, em meio às roupas surradas com cheiros de gordura rançosa, Donana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior da sua mala. A todo instante éramos repreendidas por nosso pai ou por nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se tivéssemos nos aproximados de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar na ponta dos pés em direção ao quarto, para abrir a mala, de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver-se Vó Donana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, e depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas como que se alguém que não víamos se afastasse de Carmelita, a tia que não víamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre os quais quase nunca ouvíamos parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Donana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonise nos olhávamos, ríamos sem alarde, e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar, e depois com as bonecas, com os bichos e com as plantas, repetirmos o que Donana havia dito. Como coisa séria, repetíamos que minha mãe dizia baixo para pai na cozinha. Hoje, ela está fazendo muito. A cada dia, fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma. A vida toda havia repetido rezas e encantos com a mesma distração com que revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Donana se afastar no espaço do quintal e, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia, e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas, pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonise se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de Kaititu, que cobria as imperfeições do chão, de terra, se encolheu sobre seu corpo. Aqui a mala sozinha, sobre nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupas antigas, surradas, e de outra que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava. Luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas, havia um tecido sujo, envolto no objeto que nos chamou a atenção. Como se fosse uma joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Donana, que ainda estava distante. Eu vi os olhos de Belonise cintilarem com brilho do que descobríamos como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém tirado da terra. Eu levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Eu não deixei. Eu veria primeiro. Cheirei e não tinha o odor rançoso dos guardados da minha avó. Não tinha manchas nem arranhões. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que replandecia em minhas mãos. Eu vi parte de meu rosto refletido como um espelho, assim como vi o rosto da minha irmã mais distante. Belonise tentou tirar a faca da minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana. Espere. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E quase ao mesmo tempo a faga foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos da Belonise, que agora também levavam o metal à boca. Junto com o sabor do metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto do sangue quente que escorria pelo canto da minha boca semiaberta e passou a gotejar de meu queixo. O sangue se pôs a embotar de novo e o tecido encardido e de nodas escuras que recobria a faca. Belonise também retirou a faca da boca, mas levou a mão até ela como se quisesse segurar algo. Os seus lábios ficaram tingidos de vermelho. Não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata ou se, assim como eu, tinha se ferido, porque dela também escorria sangue? Tentei engolir o que podia. Minha irmã também esfregava rápido a mão na boca, como se os olhos marejados e apertados, tentando afastar a dor. Ouvi os passos lentos de minha avó, chamando o Bibiana, chamando o Zezé, Domingas, Belonise. Bibiana, não está vendo as batatas queimando? Havia um cheiro de batata queimada, mas tinha também o cheiro do metal, o cheiro do sangue, que ensopava minha roupa e a de Belonise. Quando Donana levantou a cortina que separava o cômodo em que dormia da cozinha, eu já havia retirado a faca do chão e embrulhado de qualquer jeito no tecido empapado, mas não havia conseguido empurrar de volta a mala de couro para debaixo da cama. Eu vi o olhar assombrado da minha avó, que desabou sua mão grossa na minha cabeça e na de Belonise. Ouvi Donana perguntar o que estávamos fazendo ali, porque sua mala estava fora do lugar e que sangue era aquele. Falem, disse, nos ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos. Nossos pais retornaram da roça e encontraram minha avó desorientada, com nossas cabeças mergulhadas numa tina de água, gritando. Ela perdeu a língua, ela cortou a língua. Repetia tanto que certamente naqueles primeiros momentos, Zaca Chapeau Grande e Salustiano e Nicolau acharam que as duas filhas haviam se mutilado num ritual misterioso, que nas suas crenças precisaria de muita imaginação para explicar. A tina era uma poça vermelha e nós duas chorávamos. Quanto mais chorávamos abraçadas, querendo pedir desculpas, mais ficava difícil saber quem tinha perdido a língua, quem teria que ir para o hospital a léguas de água negra. O gerente da fazenda chegou numa Ford rural branca e verde para nos conduzir ao hospital. Essa rural, como chamávamos, servia aos proprietários quando estavam na fazenda. Servia a Sutério, que, para os trabalhos como gerente, se deslocando entre a cidade de água negra ou percorrendo as distâncias na própria fazenda, quando não queria fazer a cavalo. Minha mãe se muniu de colchas e toalhas que recobriam as camas e a mesa para tentar estancar o sangue. Ela gritava para o meu pai, que colhia com as mãos trêmulas ervas nos canteiros próximos à casa, impaciente, transmitindo seu desespero na voz, que se tornou mais aguda, além de olhar espantado. As ervas eram para ser curadas se usadas no caminho até o hospital, em rezas e em cantos. Os olhos belonizes estavam vermelhos de tanto choro. Os meus eu não conseguia sequer sentir. A minha mãe perguntava perplexa o que havia acontecido, com o que brincávamos, mas nossas respostas eram longos gemidos, difíceis de interpretar. O meu pai segurava a língua em volta numa das suas poucas camisas. Mesmo naquelas horas, meu medo era que o órgão, em arrebatamento, se dispusesse a falar sozinho no colo dele sobre o que havíamos feito. Que falasse sobre nossa curiosidade, nossa teimosia, nossa transgressão, nossa falta de zelo e o respeito por Donana, a poucas e por suas coisas. Mas ainda sobre nossa irresponsabilidade de colocar uma faca na boca, sabendo que as facas sangram caças, sangram as crias do quintal e matam homens. O meu pai recobriu a pequena trouxa com as folhas que havia colhido antes de sair. E da janela do carro visse meus irmãos ao redor de Donana, Dona Tonha, a amparando pelo braço e a levando de volta para casa. Anos depois, viria a sentir remorso por esse dia, por ter deixado minha avó desnorteada aos prantos, se sentindo incapaz de cuidar de qualquer pessoa. Durante a viagem, ouvimos a angústia da minha mãe transmitida nos sussurros de suas preces e por suas mãos calosas e sempre quentes, mas que agora pareciam saídas de uma bacia de água que dormiu ao relento no sereno da noite. No hospital, demoramos a ser atendidas. Os nossos pais estavam encolhidos em um canto ao nosso lado. Eu vi as calças sujas de terra que ele não teve tempo de trocar. Minha mãe tinha um lenço colorido amarrado na cabeça. Era o mesmo lenço que usava embaixo do chapéu que levava para se proteger do sol na roça. Ela limpava nossos rostos com peças da trouxa de roupa e a cada momento com um novo tecido com cheiro de guardado e que não conseguia identificar. O meu pai ainda segurava a língua em volta na mesma camisa. As folhas estavam guardadas nos bolsos de suas calças, talvez por vergonha de o apontarem com desdém como feiticeiro dentro daquele lugar que ele não conhecia. Foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. E vi como as pessoas nos olhavam com curiosidade, mas sem se aproximar. Quando o médico nos levou para a sala e meu pai lhe mostrou a língua com uma flor murcha entre as mãos, eu vi sua cabeça balançar no sinal de negação. Eu vi também o suspiro de descobrir. Vi também o suspiro que deu ao abrir nossas bocas quase ao mesmo tempo. Ela terá que ficar aqui, terá problemas na fala, para deglutir. Não tem como reimplantar. Hoje, sei que se diz assim, mas à época nem passava por minha cabeça o que tudo aquilo significava. E muito menos na cabeça do meu pai e da minha mãe. Belonísia nesse instante nem sequer me olhava, mas ainda continuávamos unidas. Nossas feridas foram saturadas e permanecemos juntas por mais dois dias. Saímos com o carregamento de antibióticos e analgésicos nas mãos. Teríamos que voltar dali a duas semanas para retirar os pontos. Teríamos de comer mingaus e purês, alimentos pastosos. E minha mãe deixaria o trabalho na roça nas semanas para que se seguiam para se dedicar integralmente aos nossos cuidados. Somente uma das filhas teria a fala e a deglutição prejudicadas, mas o silêncio passaria para o mais proeminente estado a partir desse evento. Nunca havíamos saído da fazenda. Nunca tínhamos visto uma estrada larga com carros passando para os dois lados, seguindo para os mais distantes lugares da terra. Foi o que Suterio disse. No caminho de ira estávamos tomados de aflição, pelo cheiro de sangue coagulando, pelas preces de meu pai e pela minha mãe, atônitos. O gerente da fazenda apenas ria, dizendo que crianças são iguais a gatos, que cegam. Uma hora estão num lugar, outra hora estão em outro. Quase sempre aprontando algo para dar dor de cabeça aos pais, que ele tinha filhas e sabia. Na volta estávamos bastante doloridas, uma mais que a outra, esgotadas da mesma forma. Apesar da extensão das lesões ter sido distinta, uma havia amputado a língua, a outra tinha tido um corte profundo, mas estava longe de perdê-la. Nunca havíamos andado num Ford rural da fazenda a qualquer outro automóvel sequer. E como era diferente o mundo além da água negra. Como era diferente a cidade, com suas casas grudadas umas às outras, dividindo paredes, as ruas calçadas com pedras, o chão das nossas casas e os caminhos da fazenda eram só de terra, de barro apenas, que também servia para fazer a comida de nossas bonecas de sabugo, e de onde brotava quase tudo que comíamos. Onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos. Onde enterrávamos os restos dos nossos corpos, para onde todos desceriam algum dia. Ninguém escaparia. Para onde deveríamos ir, desceríamos algum dia. Ninguém escaparia. Só podemos observar tudo aquilo durante o retorno, em lados opostos do veículo, com a nossa mãe no meio, absorta em pensamentos que nosso larido havia precipitado em seu íntimo. Ao chegarmos à casa, só estavam Zezé e Domingas, pequenos, acompanhados de Dona Tonha. Vi meu pai perguntar por Dona Ana, enquanto minha mãe nos segurava pelas mãos diante da porta. Desceu faz umas duas horas para o rumo do rio. Foi o que Dona Tonha respondeu. Sozinha? Quiseram saber. Sim. Saiu levando um embrulho. Salu disse que eu era a filha mais velha, a primeira de quatro filhos vivos e de outros tantos que nasceram mortos. Melonísia veio pouco tempo depois, enquanto minha mãe ainda me amamentava, contrariando a crença de que quem amamenta não é engravida. Entre nós duas, diferente dos intervalos entre os outros filhos, não houve natimortos. Dois anos depois que nasceram dois filhos mortos, veio Zezé. E, por último, Domingas. Entre eles, mais duas crianças que não vingaram. Minha avó Dona Ana foi quem ajudou minha mãe nos partos. Era nossa avó, mas também mãe de pegação. Esse era o título que dizia qual era o lugar em nossas vidas. Avó e mãe. Quando deixamos o ventre da Salustiana Nicolau, os vivos, os que morreram tempos depois e os natimortos, encontramos primeiro as mãos pequenas de Dona Ana. Foi o primeiro espaço do mundo fora do corpo de Salu que ocupamos. Suas mãos côncavas que muitas vezes vi se encherem de terra, de milho debulhado e feijão catado. Eram mãos pequenas, de unhas aparadas, como deveria ser a mão de uma parteira. Dona Tonha dizia, pequenas capazes de entrar no ventre de uma mulher para virar com destreza uma criança atravessada. Mal encaixava crianças com movimentos errados para nascer. Ela faria os partos dos trabalhadores da fazenda até poucos dias antes de sua morte. Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. O meu pai havia ido buscar Dona Ana semanas antes do meu nascimento. Crescia ouvindo minha voz se queixada à distância da fazenda onde havia passado sua vida. Nota existente, evidente de uma saudade que não admitia sentir. Não exigia seu retorno, compreendia seu papel ao lado do filho, mas não deixava de externar o seu lamento. Quando meu pai apareceu na fazenda onde havia nascido, para buscá-la, Dona Ana já se encontrava sozinha na casa velha, onde viveu quase todo o seu tempo. Os seus outros filhos haviam partido em busca de trabalho, cada um à sua vez. A primeira a deixar a casa depois do meu pai havia sido Carmelita, que partiu sem indicar o rumo que tomaria, logo após a mãe ficar viúva pela terceira vez. Mas a própria Dona Ana, em seu íntimo, quis que a filha seguisse seu destino. Aquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. Cada homem com desejo de poder havia avançado sobre um pedaço e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores que não tinham tanto tempo na terra estavam sendo dispensados. Os homens investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia com um documento de que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços da Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. O meu pai, depois de chegar à Água Negra, retornou algumas vezes ao lugar onde havia nascido. Essas histórias não foram contadas por Salustiana enquanto crescíamos. Só preservavam Donana por lá por conta da idade avançada, por já terem de alguma forma se afeiçoado à sua presença. E também porque corriam de casa em casa, de boca em boca, nos poderes da velha feiticeira, das viuveses, provas do seu fardo e do filho que enlouqueceu e foi viver no mato com uma onça por semanas. Eu e Belonísia éramos as mais próximas e talvez por isso as que mais se desentendiam. Tínhamos quase a mesma idade e andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores e barro, catando pedras, se divertindo formatos para construir nosso fogão, galhos para fazer nosso geral e nossos instrumentos de trabalho para arar nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos que os nossos pais e os nossos ancestrais nos haviam legado. Disputávamos espaços, disputávamos sobre o que plantar, sobre o que cozinhar, disputávamos os calçados feitos das folhas verdes e largas que encontrávamos na mata. Montávamos bastões de madeira que fazíamos de nossos cavalos, recolhíamos sobre as sobras de lenha para fazer nossos móveis e quando as disputas se tornavam brigas e gritos, nossa mãe intervinha. Pouco paciente e nos levava de volta para casa, nos retirando a liberdade de sair até que nos comportássemos. Prometíamos que não brigaríamos mais, até que saíamos para o quintal ou para o terreiro e recomeçávamos a brincadeira para pouco tempo depois retornar à rixa, às vezes com direito a ranhões e puxões de cabelo. Nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomadas de um sentimento de união que estava embotoado com aquele passado de brigas e disputas infantis. No início se instalou uma grande tristeza em nossa casa. Os vizinhos e compadres vinham nos visitar, fazer votos de melhores. Minha mãe se revezava com as vizinhas que olhavam os filhos menores enquanto ela cozinhava papas, mingau, mingau de cachorro para ajudar na cicatrização. Pure de inhame, batata doce e o empim. Nosso pai seguia para a roça ao nascer do dia, rumava com seus instrumentos depois de passar as mãos nas nossas cabeças com suas preces sussurradas aos encantados. Quando retomamos as brincadeiras, havíamos esquecido as disputas. Agora eu teria que falar pela outra. Uma seria a voz da outra. Deveria-se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir de então. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos da irmã. Seríamos as iguais. A que prestaria a voz, teria que percorrer com a visão e sinais do corpo da que amudeceu. A que amudeceu teria que ter a capacidade de transmitir com gestos largos e também vibrações mínimas as expressões que gostaria de comunicar. Para que essa simbiose ocorresse e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram naturalmente por um tempo de lado. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil. Era necessário que se repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontassem para as coisas que nos cercavam, tentando aprender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. Às vezes, nos aborreciemos com algo, mas logo a necessidade de comunicar o que a irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar a outra irmã, ou que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos a causa das nossas queixas. Foi assim que eu me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as regras dos nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos, e foi assim que vimos os anos passarem, e nos sentimos quase siameses ao dividir o mesmo órgão para produzir os sonhos que manifestavam que precisávamos ser. Termino aqui. Esse já era o capítulo 3. Tchau, tchau.